Boa noite, segue o boletim coronavírus dessa sexta-feira dia 15 de maio de 2020. Nesse momento 22 pacientes de Botucatu se encontram internados com quadro de covid confirmado ou em investigação. Desses 22 pacientes, 17 se encontram internados no HC e 5 no hospital da Unimed. Ainda do total de 22 pacientes, 6 se encontram no momento internados em UTI, sendo 6 na UTI do HC. Não há nenhum paciente suspeito de covid ou confirmado internado na UTI da Unimed. O HC hoje divulgou a taxa de ocupação de leitos exclusivos para atendimento de covid. E segue em 87%, ou seja, 14 do total de 16 leitos se encontram ocupados no momento com pacientes de Botucatu e de toda a região. A taxa de ocupação de leitos covid na enfermaria hoje é de 27%. Na comunidade recebemos mais 60 testes de RT-PCR negativos em munícipes com síndrome gripal. Então sobe para 771 o número de munícipes que testaram negativo na comunidade. Encontramos também mais 7 casos positivos hoje na comunidade, é o que faz então o total subir para 71 pacientes positivos testados com síndrome gripal. Isso corresponde a 8,4% do total de pacientes testados na comunidade que resultaram positivos. Hoje concluímos um inquérito epidemiológico com testes rápidos no sangue que pesquisam a presença de anticorpos na população. A amostra foi toda completada hoje com 30 equipes trabalhando em todas as regiões do município. Então eu queria primeiramente parabenizar a todas as pessoas que participaram do inquérito. Realmente foi um trabalho espetacular. Mais uma centena de profissionais de saúde nas ruas em 4 dias para completar esse inquérito. Então dos 1.414 testes realizados nesse levantamento, 7 resultaram positivos. O que corresponde a 0,5% da população nessa amostra que é representativa com todas as faixas etárias que tem presença de anticorpo então nesse momento contra o coronavírus. É um número baixo, ou seja, a grande maioria da população ainda se encontra vulnerável à infecção pelo coronavírus. Deste modo, o número de casos positivos hoje em Botucatu sobe de 131 para 140 casos confirmados de COVID. Isto com os 7 casos identificados na comunidade e os 2 casos identificados no inquérito epidemiológico. O número de óbitos também hoje, infelizmente, salta de 5 para 6 óbitos. Isto porque o HC confirmou um óbito de um munícipe de Botucatu, um idoso acima de 80 anos, hoje, durante essa madrugada. Então lamentamos e estendemos os nossos sentimentos aos familiares. O número de altas também aumentou em 1, subiu para 32 altas nesse momento de pacientes que estiveram internados no HC ou na Unimed. Uma boa noite, até amanhã!